Fala, meus lobos! Pra quem não me conhece, meu nome é Willian e sejam muito bem-vindos ao Gatéia do Ensino. Hoje, nós estamos aqui pra falar a respeito das matérias que mais caem na prova da EPICAR. Bora lá? Galera, é o seguinte, além de analisar as matérias que mais caem na prova da EPICAR, eu fiz um compilado das matérias que caíram no ano de 2019 e 2020. Antes de eu falar a respeito dessas duas provas e das matérias que mais caem, eu recebi até uma pergunta no WhatsApp, não faz tanto tempo, uma pessoa me perguntou assim, cai geometria na prova da EPICAR? E realmente, pessoal, pra quem não tem tanto conhecimento da prova da EPICAR, pra quem não faz simulado, pra quem não faz provas anteriores, pra quem começou a estudar agora, às vezes não saiba disso, né? Não sei. Mas despenca geometria na prova da EPICAR. Mas é isso, pessoal, cai muita geometria na prova da EPICAR, despenca geometria, sério mesmo. E tem algumas questões que são típicas de prova da EPICAR, por exemplo, aquelas questões que misturam função com geometria. Então, antes de analisar essas duas provas, pessoal, as duas últimas provas da EPICAR, prestem bastante atenção nisso. Poxa, se vai fazer a prova da EPICAR, por que você não começou a estudar geometria até agora, meu camarada? Estuda bastante geometria, porque geometria despenca. São quatro questões ali de geometria por prova. Claro que tem questões que não são só geometria, mas geometria junto com função, uma geometria com análise de unidades de medida e tudo mais. Então, vamos lá, pessoal. Vamos analisar a prova de 2019 e 2020. A prova de 2019, galera, ela tem aí, vocês podem ver, produtos notáveis, sistemas, expressões numéricas, matemática financeira, tudo meio espalhado. Mas note que a questão 29, 30 e 31 foram questões seguidas de geometria. Isso eu peguei o modelo A. Mas o modelo A, B e C, eles diferem apenas, não na ordem das questões, tá bom? Não é igual o Enem que a ordem das questões vai mudando, não. É apenas a ordem das matérias. Em vez da matéria de matemática ser da 17 a 32, vai ser da 1 a 16, ou da 32 até a 48, tá bom? Então, essa sequência não muda. Então, todo mundo pegou três questões de geometria seguida. Beleza? Deu pra entender? Por isso que é bacana a gente fazer a prova da EPICAR pulando algumas questões, tá bom? Olha os bizus aí pra fazer a prova da EPICAR. A gente faz a prova da EPICAR pulando algumas questões, aquelas questões que demandam mais tempo e tudo mais, principalmente aquelas questões de probleminhas. Tem alguns probleminhas que caem na EPICAR, que são textos muito longos e que também é um pouco complicado de se fazer. Vamos lá, pessoal. A prova de 2019, ela teve aí quatro questões de geometria. Vocês puderam ver aí quatro questões de geometria. Tiveram também questões de função do segundo grau, função do primeiro, função do segundo grau. As questões de função, eu fico brincando que a função na EPICAR era uma matéria que é tão bacana de você estudar, por quê? É uma matéria um pouco difícil, sim, mas se você se deparar com uma questão de função na prova da EPICAR, é uma questão facilmente resolvida. Beleza? Acho que eu estou no foco. É uma questão facilmente resolvida. As questões de função, elas não demandam muito tempo. Se você sabe o conteúdo, você vai realizar ele com exatidão e vai economizar um grande tempo na hora da prova. Beleza? Duas questões de função, nós podemos ver também questões de expressões numéricas e algébricas. Poxa, expressão numérica, mas é diferente de expressão algébrica, William. Eu sei que a gente não pode juntar as duas. As expressões numéricas, a gente trabalha um pouco com dízimas periódicas, nós trabalhamos com propriedades da potência, mas as propriedades da potência também se encaixam nas expressões algébricas. A mesma coisa para produtos notáveis. Isso, nós usamos muito produtos notáveis, tanto nas expressões numéricas, quanto nas expressões algébricas. Beleza? E galera, essas dicas, eu estou cansado de dar essas dicas na Alcatéia do Ensino, nas monitorias online que são realizadas pela Alcatéia do Ensino. Se você tiver interesse nas monitorias online, é só me chamar no WhatsApp, beleza? Vamos lá, vamos continuar, pessoal. Nós temos também alguns problemas, só que os problemas, eles diferem. O problema, tem problema que envolve sistema, tem problema que envolve porcentagem, mas nós podemos colocar um apanhato geral dessa prova? Perdão, uma última observação seria probabilidade. A probabilidade vem caindo na prova da EPICAR, se eu não me engano, a partir de 2017, já vem caindo uma questão de probabilidade por prova. E as questões de probabilidade, pessoal, são tranquilas. Terço grande, mas bem fácil de se resolver, beleza? Tem algumas resoluções aí no meu canal das questões de probabilidade, que são bem rápidas, a questão do dominó, e algumas outras questões que eu não vou lembrar agora de cabeça, tá bom? Então, fazendo um apanhado geral da prova, pessoal, nós podemos ver uma incidência muito grande de geometria, claro, função do primeiro e do segundo grau, expressões algébricas, beleza? Essas aí são as matérias mais importantes que a gente tem que focar mais na hora de fazer, na hora de estudar, né? Porque na hora de fazer a prova, a gente já vai estar focando nessas, nas questões e não nas matérias em si. Vamos, então, para a prova de 2020. A prova de 2020, pessoal, nós podemos ver também três questões apenas de geometria. A questão 23, a questão 29 e a questão 30. Três questões de geometria, porém, contudo, entretanto, todavia, a questão 28 mistura função com geometria, beleza? São aquelas questões que a gente está cansado de ver na prova de PICAR. Para quem já está fazendo a prova há algum tempo, faz simulados constantemente, está cansado de ver essas questões de função que a gente tem que achar além da função para depois achar o Y do vértice, o X do vértice, o X e a altura. Enfim, a gente vai, a PICAR gosta de brincar muito com essas questões de função com geometria. Então, nós podemos ver aí, ó, quatro questões de geometria, né? A 28 também exigiu um conhecimento de geometria. Quatro questões de geometria, nós podemos analisar. A 25, que cai função e expressão algébrica. A 19, expressão algébrica, produtos notáveis. A 18, a gente já tem uma análise com operações com números racionais. E já entra um pouquinho ali na álgebra, né? Perdão, na aritmética. Nós precisamos ter um conhecimento muito bom com operações com números racionais para realizar essas questões de expressões aritméticas, beleza? Além disso, pessoal, olha a 32. A 32 da prova de 2020 também é probabilidade. E vamos dar uma olhada na 32 da prova de 2019. Também é probabilidade. Então, a prova da PICAR, ela vem seguindo esse esqueleto. Para quem chega em mim, pessoal, e fala assim, poxa, William, a prova da PICAR esse ano veio totalmente diferente. Eu vou lá, dou uma olhada na prova e vejo que veio bem parecida. Quatro questões de geometria, três, quatro questões de geometria. Duas, até três questões de função. Pelo menos uma questão misturando função com geometria. Duas questões de expressões algébricas. Umas, duas ali de expressões numéricas. É claro, pessoal, que não é apenas uma questão apenas de expressão algébrica, é uma questão apenas de expressão numérica. São probleminhas que envolvem essas questões, como vocês puderam ver aí na lista. Então, essas quatro matérias são aquelas que eu recomendo que vocês deem uma olhada com bastante firmeza, que são geometria, função, expressões algébricas e expressões numéricas. E essas dicas eu forneço nas monitorias da Alcateia do Ensino. As monitorias da Alcateia do Ensino estão acontecendo todas as terças e quintas, de 5 horas da tarde às 7 horas da noite. Quem tiver interesse, pode me chamar no WhatsApp, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo.